Oi gente, tô de volta e agora eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, na verdade eu nunca fiz. Eu fiz uma vez pelo Face to Face, mas eu não fiz pro YouTube. Então eu queria estar gravando isso porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo começou quando eu pedi pra vocês me perguntarem coisas que eu estaria respondendo. E agora vamos ler essas perguntas. Mas antes, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui na minha pulseira, que eu troquei novidade de pulseira, o pingentinho que a Júlia me deu, eu amei. É da Vivara, é muito lindo. Um beijo pra Júlia Silva, adorei o presente. Bom, então vamos começar. A Maria Fernanda Tuchapiski, é assim que fala? Ela colocou, mas qual foi o capítulo mais emocionante no Carrossel? O capítulo que ficou marcado na sua mente. Bom, eu acho que o mais emocionante, eu não sei, todas as histórias eram emocionantes, né? Quando a gente ficou sabendo da história da Lola. Eu acho que foi a fase, né? Que eu achei mais emocionante, porque a Maria Joaquina, a Valéria, a Laura e a Alicia encontraram um diário de uma garota que estava na época da ditadura militar. E ela e a família abrigavam um judeu na casa delas. E ela escreveu esse diário e depois a gente encontrou. Então eu acho que foi bem emocionante, porque no final a gente descobriu o que aconteceu com ela. E isso vocês vão descobrir quando vocês assistirem Carrossel de novo. E o que mais ficou marcado na sua mente? Eu acho que tudo ficou marcado pra mim. A Guerra do Cupcake, a história da Lola, todas as histórias do Cirilo, da Carmen, da Valéria, tudo. Vamos para a próxima pergunta. Alívia Melo. Sei que você tá nas telinhas desde cedo, mas como é ser famosa? Uma pessoa tão querida por tantas pessoas. Bom, ser famosa, eu não sei muito bem o que é não ser famosa, né? Porque eu tô na televisão desde os 3 anos, então eu vivi pouco tempo da minha vida sem estar num mundo mais público, né? Então eu acho que eu sou reconhecida pelas pessoas, pelo trabalho que eu faço. Todo mundo tem um trabalho, só que o meu é diferente, porque todo mundo, uma grande quantidade de pessoas, podem ver o que eu faço. Então eu acho que é isso. E ser querida por tantas pessoas, eu amo receber o carinho dos meus fãs. Eu acho que é a melhor coisa, a recompensa do meu trabalho. Mensagem. Bom, vou deixar aqui pra vibrar, né? A Carla Mariana. Você levou algo da vida, da Valéria pra vida? Bom, eu levei bastante coisa. Primeiro, a Valéria é um pouco parecida comigo, porque a gente fala bastante, né? Só que ela é bem doidinha, um pouco rebelde. E eu acho que o que eu levei da Valéria é que a gente sempre tem que ter um espírito positivo, sabe? Pensar o máximo nas coisas boas, pensar nos outros e confiar nos nossos amigos. Bom, o que a fama mudou em mim, eu acho que foi... mudou, me deu a chance de realizar sonhos que talvez se eu não tivesse nessa carreira, eu não teria oportunidade. Talvez sim, talvez não. Então eu acho que me proporcionou vários momentos bons e me priva de pouquíssimas coisas, mas a recompensa é bem maior. O que mudou na minha vida foi isso que eu acabei de falar. E o que eu acho do carinho dos meus fãs, bom, como eu disse, é que é o reconhecimento do meu trabalho, então eu sou eternamente grata. Rebeca Lopes. Maísa, qual o seu maior medo? Pombos, monstros e... Ai, gente, bom, pombos, monstros e... É, tipo, não monstros, monstros. Ai, porque tem monstros. É porque no Halloween, sabe aqueles monstros que tem no túnel? Então eu sempre fujo deles. É, eu sempre fujo deles. Porque eu acho que eles vão, sei lá, não sei, eu tenho medo. E eu também tenho medo de mosquinhas de terror. Tipo, minhas amigas, todas elas assistem a uma série, que eu acho que muitas de vocês devem assistir. Eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque vocês podem fazer umas coisas com essa música depois. É. Eu tenho medo da música... Não, eu não vou falar de que a música tem medo. Noemia ou... É, Noemia Suede. Ou... Eu não sei como pronuncia, mas é Noemia. Se você não fizesse televisão, o que escolheria pra ser profissionalmente? Bom, eu tenho muita vontade de fazer faculdade de Biologia. Eu acho que eu seria bióloga. É... Eu também gosto muito de moda. Então eu trabalharia no ramo da moda. Gosto muito da televisão, né? Então eu acho que eu também tenho a oportunidade de trabalhar em outras áreas do veículo da televisão. Enfim. Eu acho que eu seria um pouco disso, porque eu gosto de várias coisas diferentes. A Marina Lopes perguntou. Se você fosse um inseto, qual seria? Não um grilo, porque eu comi grilo no meu vídeo, então... no vídeo que tá no canal da Júlia. Então eu acho que eu não seria um grilo, né? Porque as pessoas podem colocar chocolate em cima de mim e me devorar. Então eu acho que eu não seria um grilo. Mas eu acho que seria uma borboleta. Apesar da sua vida curta, elas já nascem com uma beleza linda. Isabela Matos. Mas, Isa, qual é a maior loucura que você já fez? Eu faço loucuras todos os dias. Faz parte de quem eu sou. Mas a maior loucura que eu já fiz... Não tem uma. Tem que contar a loucura do dia, né? Hoje, por exemplo, teve guerra de giz na sala e eu tava tentando me esquivar. E daí minha amiga começou... O John John! O John John! Ele ia tacar giz nela e ela começou a correr. E eu ficava... Eu me senti em uma verdadeira cena de filme, né? Então eu acho que essa foi a loucura do dia. Essa foi a loucura do dia. Julia Mendes. Como você faz pra lidar com as críticas que fazem sobre você? Bom, eu acho assim. As críticas existem porque... Existe aquela coisa de criticar mais fácil do que fazer melhor, né? É um pouquinho a verdade, mas... Eu acho que as críticas fazem parte da opinião das pessoas em geral. Muitos criticam usando a internet porque acham que não vão ser descobertos. Eu acho isso ridículo porque, primeiro, você tá se expondo. Qualquer um pode achar qualquer coisa na internet. É muito fácil. E a gente sabe hoje disso. E eu acho que as pessoas criticam porque, às vezes, elas acham que te conhecem, mas não te conhecem. Então, muitas pessoas... Eu fui a vida inteira criticada. Críticas boas, críticas ruins. E eu não deixo isso chegar na minha cabeça. Não deixo isso me afetar. Pois eu... Eu escolhi isso. É parte da minha profissão. Eu vou ser criticada de alguma maneira. E todos estão expostos a críticas diariamente. Então, não deseje aquilo para os outros que você não desejaria para você. Então, se você critica alguém, pense no seu lugar. Como seria se você estivesse sendo criticado? Será que você lidaria com essa situação de forma boa? Ou você ficaria super revoltado? Enfim, eu não fico. Então, se você me critica, eu não ligo. Sinceramente, não ligo. Tamires Dantas. Quais são os seus cantores e bandas favoritas? Olha, essa pergunta... Eu acho que eu não vou nem responder porque... Ocuparia metade do meu vídeo. Vocês sabem que eu gosto muito de Justin. Eu vou falar meus estilos musicais. Eu gosto um pouco de rock alternativo, gosto de pop, gosto de eletrônica. Eu gosto de música nacional, hip hop, sertanejo. Gente, eu gosto de tudo. Tudo, tudo. Joana Daphne. Qual foi a coisa mais bizarra que algum fã seu já fez? Bom, essa é uma pergunta difícil porque, assim como eu e meus fãs também são bem louquinhos, né? Eles conseguem achar várias coisas minhas, amigas minhas. Então, ó o pássaro. De novo. Toda vez que a hora muda, o pássaro canta, gente. Tem um relógio de pássaro em casa. Adoro. Quer dizer, minha mãe e meu pai gostam. Eu amo, né, mamãe? Amo. A coisa mais bizarra que um fã meu já fez, eu não sei. Eu acho que... Se eu falar um, tem que falar todos, né? Luana Cardoso. Qual o momento mais marcante da sua carreira? Bom, o momento marcante é o momento em que acontecem as... Assim, as recompensas. Por exemplo, o Carrossel foi uma recompensa. O Bom Dia Companhia foi uma recompensa. O Silvio Santos foi uma recompensa. O Raul Gil. O Sábado Animado. O Domingo Animado. Tudo na minha carreira foi um momento marcante. Porque ela é formada de momentos marcantes. Alessandra Neves. Franciscini. Quais artistas um homem e uma mulher te dão inspiração de continuar na TV? Bom, é... Eu não sei. Eu acho que homem... Tem vários que eu gosto. Eu gosto bastante do Dylan O'Brien. Que ele faz Teen Wolf. Eu assisto muitas séries. Então, todos os atores de séries, novelas do Brasil também. E uma mulher. Bom, eu gosto bastante da Helena Gomes, né? Os filmes que ela faz. As séries que ela já fez. Eu gosto bastante dela. E de várias outras atrizes que eu assisto. Porque se eu falar elenco de cada série, vai dar outro vídeo. Daiane Aguiar. Como é trabalhar com o Silvio Santos? Trabalhar com o Silvio Santos é muito gratificante. Porque, poxa, é uma pessoa que todo mundo sempre quer conhecer, né? Eu sempre quis conhecer ele. E eu acho que ele é muito engraçado. É muito divertido. É como se fosse um avô pra mim. É muito engraçado trabalhar com o Silvio Santos. Eu nunca achei que era uma coisa assustadora. Porque, apesar da pessoa grande que ele é, ele também é uma pessoa que te acolhe muito. Larissa e Rafaela. Você tem uma vida normal? Ou se periva de várias coisas por ser famosa? Bom, eu tinha falado isso antes. Eu tenho uma vida normal, sabe? Eu assisto muito Netflix. Eu mexo no computador. Eu mexo muito no celular. Eu estudo. Eu me irrito muito, às vezes, com o trabalho de escola. Eu tenho muitas provas também. Eu... Eu, às vezes, chamo a minha atenção porque eu falo demais. Eu sou como qualquer um de vocês, entendeu? A minha vida é normal. Eu faço inglês. Mas eu também trabalho. Que não é um trabalho, né? É tipo... Eu vou na televisão, me divirto e depois fica legal. E vocês gostam. E o que eu tô fazendo agora também é que eu tô gravando vídeos porque é muito divertido. Vários de vocês gravam vídeos. É um hobby e é algo muito, muito legal. Laysa Caroline. Ou... Eu acho que é Laysa. Bom. Maisa. Como você se sentiu em gravar Carrossel? E esse novo filme que vai lançar da Turma do Carrossel? Bom, a novela foi minha primeira experiência como atriz. Então, eu me senti um pouco... Ai, como a explica a ativar muito alto. O que vai acontecer? Como vai ser? Mas, no fim, deu tudo certo. O filme foi a minha primeira experiência como atriz nos cinemas, né? Minha primeira experiência cinematográfica. Eu acho que foi muito bacana. Eu tava com a mesma expectativa. O ritmo é outro. A gente... Ai, uma equipe gigante se dobra pra atender todas as nossas necessidades. Assim como na novela. É diferente, mas é muito legal. Gé Almeida, GK. Maisa, qual sua comida, frutas, doces e prediletes? Caraca. Eu gosto muito de comer, né? Comida. Eu gosto muito de coxinha. Vocês sabem que eu gosto de coxinha. Macarrão, arroz, feijão, bife, salada, peixe. Eu gosto de tudo, tudo. Comida japonesa, comida mexicana, comida brasileira. Comida americana. Eu gosto de tudo, gente. Frutas... Ah, eu não gosto muito de cebola. Nunca gosto de cebola. E chuchu. Também eu gosto de chuchu. E... O que mais eu não gosto, mãe? Eu não gosto muito de giló. É. Mas... Isso eu... Eu não gosto de banana nem mamão. Banana só em algumas coisas. Mamão só em algumas coisas. Banana em doce. Eu gosto de banana na sobremesa. Banana com sorvete. Banana flambada, etc. Bala de banana, doce de banana. Frutas. Frutas eu gosto da maioria das frutas. Eu não gosto mesmo de comer banana e mamão. Eu gosto de todas as frutas. Doces prediletos. Hum... Chocolate. Bala. Sorvete. Pirulito. Hum... Tudo. Todos os doces são bons. Então, gente. Esse vídeo foi o meu vídeo de perguntas do Facebook. Eu gosto muito do carinho que vocês me dão pelo Facebook, né? Eu tô com um milhão e meio de curtidas na minha página. Isso é muito legal porque eu não tenho nem tanto tempo de Facebook assim. E ele já tá bombando. Então, eu quero que vocês continuem divulgando, curtindo. Porque... Em breve virão mais vídeos como esse, né? Um beijão pra todos que mandaram essas perguntas e pra todos que estão assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Eu acho que vocês podem usar esse medo contra mim. Colocam vários emojis de pombo, né? Podem colocar efeitos sonoros nos meus edits do Instagram. Mas eu tenho medo da música Secret de Pretty Little Liger, sabe? Eu tenho muito medo dessa música, gente. Nossa, eu vi o clipe e eu quase morri. Enfim. Deletem essa parte. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Porque semana que vem tem vídeo novo com perguntas do Twitter. Um beijo.